Que nós devemos se despojar do nosso eu. Ninguém é melhor do que ninguém. A tua igreja não é melhor do que a minha. Você não é mais usado do que eu. Porque um dia nós iremos descer ao pó. Porque do pó nós viemos. Mas lá não haverá ciência. Lá não haverá como você pregar a palavra de Deus. Então, irmão, aproveita essa oportunidade. Convoque o teu ministério. Ajude o outro ministério. E ajude o outro ministério. E vai lançando a tua semente do amor dentro das congregações. Não importa, assembleiano, batista, adventista. Pregando a palavra do Senhor é tudo. Porque o Senhor, Ele quer pregar a minha palavra. Preparar o caminho. Levantar o porto às vossas cabeças. Endireitar os caminhos. Aplanar. Sabe? Falar somente a verdade, o amor. Alimentar aqueles que têm fome. O Senhor, Ele se entristece muito com os seus que se encontram prostrado. Adormecido. Prostrado. É. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não quer ninguém no banco, não. O propósito da igreja somos nós. Ele falou que nós somos a igreja. Ele falou que Ele não habita em templo feito pela mão do homem. Ele fala que é fora. É o id. Id. Então, vamos pregar a palavra do Senhor aos que têm fome e sede. Porque o Senhor, Ele é à beira daquela margem, daquela praia. Ele pregou a palavra, mas em nenhum momento Ele dispersou o povo com as mãos vazias. Havia alimento espiritual e alimento físico. Então, faça também o mesmo. Vamos seguir as vias dolorosas do Mestre. Vamos. Vamos parar de ser teóricos e ser praticantes da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Porque a estrela só é Ele, irmão. Aleluia. O Senhor, Ele está cansado de muitos achar que só pregar a palavra dentro do templo já é o suficiente. O Senhor, Ele quer fora. O Senhor, Ele fala lá na bouda, lá do Cordeiro, quando o rei preparou, entendeu? Um grande banquete, uma grande festa para o seu filho. E aí, Ele enviou os teus servos para ir de encontro àqueles que tinham dinheiro, condição. E falaram que não, não, não. Alguns mataram. Mataram os servos do Senhor porque foram chamar, foram convidar. Então, ali Ele falou, Ele se entristeceu quando ouviu aquelas mensagens dos seus servos. Oh, sobrevivi. Mas, os outros morreram. Mas, eu vim para dizer, porque eu preguei a tua verdade e me mataram. Mataram os teus servos. Porque eu estou aqui, Senhor, para dizer que eu tentei me esforçar. Mas, com tudo isso, Senhor, eu tentei fazer aquilo que fazia e cabia a tua vontade. Mas, com tudo isso, Ele preparou as suas vestes de guerra e foi de encontro buscar a prostituta na viela, o vagabundo, a lésbica, o homossexual, o traficante, o 7-1. Todos aqueles te não prestam. Muitos estão, sabe como, usando uma veste linda quando entram dentro da igreja. Se tu parar para analisar no final desse contexto bíblico, havia um dentro daquele salão que não tinha uma roupa com rigor. Será que eu e você estamos com as vestes o suficiente, limpa, perante ao nosso Senhor? Vamos ter um período de reflexão e ver verdadeiramente. Porque, às vezes, a gente acha que está agradando a Deus, mas Ele não está se agradando da Terra, não.